Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Radis e estamos de volta para mais um vídeo E nesse vídeo aqui, eu quero falar que eu estou jogando Bloodborne no PC a 60fps E eu nunca imaginei que isso aconteceria tão rápido, né? Porque depois de 10 anos sem nenhuma notícia de Bloodborne, a gente já meio que desanimou de ter qualquer coisa do Bloodborne Principalmente no PC, né? E a 60fps também, né? Um jogo bem esquecido pela Sony, vai fazer 10 anos que não teve um remaster Não teve um port, não teve um update de nova geração Enquanto outros jogos como The Last of Us recebendo trocentos updates de necessário O Bloodborne, que é um dos jogos que está no top 10 mais vendidos da Sony de exclusivos, não recebe nada E se a Sony não quer fazer, há demanda para os fãs fazer E é isso que a gente vai comentar sobre isso aqui, eu quero mostrar um pouquinho como é que está rolando O que está funcionando, o que não está funcionando, quais são os problemas por enquanto E qual é o futuro extremamente promissor da emulação de Bloodborne no PC, cara Porque é algo que é interessante da gente ver Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal Clica na descrição para o seu correio pression 5 e vem comigo para o vídeo Bem, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu quero agradecer ao senhor Linguiça Eu peguei o vídeo dele ali que ensina a instalar passo a passo, mostra algumas coisinhas, configurações que você precisa fazer Claro que eu vou deixar o link dele aí na descrição, tanto do canal, tanto quanto do vídeo Vou deixar do vídeo, se você já tem acesso ao canal, né? Ele também me deu uma ajudinha em off, aí o cara é bem fera E como é que está atualmente a emulação do Bloodborne? Bem, eu joguei no PC, vocês estão vendo aí de fundo que está rodando, rodando 60 FPS Mas tem alguns problemas que eu acho que dá até para ver nessa gravação aí que tem alguns problemas sim Do jogo rodando na emulação, tá? Bem, o primeiro problema é que ele está com a iluminação estourada Eu não sei o que é, eu ainda tenho que configurar melhor Eu não parei para configurar totalmente com calma e tal Porque tem umas coisas que a gente ainda vai instalar, pode instalar dentro do jogo Mas a iluminação está estourada, está bugada Tipo, NPCs que tem tocha, não aparece fogo na tocha, mas aparece uma iluminação estouradaça ao redor dele A iluminação está bem bugada para mim, não sei porquê Eu vi outras gameplays e não estão, já atualizei tudo aqui Eu tenho que dar uma fuchicada e tal Então esse é um primeiro problema Outro problema é que o jogo não tem áudio ainda, tá? Até onde eu vi aqui não tem como colocar áudio Porque ainda está começando a evoluir o negócio E o terceiro problema que eu estou tendo é que eu tenho sérios problemas de loading Quando o jogo vai dar um load de uma área para outra Eu falei, você vai dar load É tipo jogar uma moeda para o alto Porque o jogo vai congelar para mim E aí eu preciso fechar, abrir de novo o jogo, o emulador E aí tentar de novo Então assim, é o que eu quero falar para vocês A emulação está funcionando, tá? Tem um cara que já, inclusive eu vi aqui, que ele zerou já o jogo Do início ao fim Mas ainda está problemática Ainda está bugado Tem bugs, problemas E aquela questão Você tem que trabalhar muito ainda Como um usuário final Para você deixar o jogo o mais redondo possível Então ainda não é muito prático você emular Igual você emula um de monstroso hoje em dia Não é prático, você vai pegar e colocar Funcionou, configurar o emulador rapidinho Funcionou Ainda não é assim o Bloodborne Mas está muito rápido E vai ser assim em breve Mas já está funcionando E isso é muito bom O jogo abre Mano, já estão zerando o Bloodborne Já nessa versão O que é maravilhoso Um jogador aqui chamado Quité Ele terminou o jogo Ele jogou 70 horas Nessa versão Ele foi o primeiro recordista Aí, recordista né? Mais ou menos A conseguir terminar o Bloodborne Do início ao fim Rodando em emulação Tá? Então a gente já tem o jogo Rodando do início ao fim Claro que vai ter problemas Provavelmente já teve crashes Bugs, etc Travamentos Vão existir Mas Já é o tipo 90% dos caminhos Já está andado aqui No Bloodborne Então o status atual É esse né? Eu estava até vendo Um vídeo lá do Senhor Linguiça Ele falou também Que o problema Que está rolando agora Que já está para ser consertado É a questão do vazamento De memória também O jogo está com vazamento De memória Mas que é o que já vai consertar Ou seja Com o tempo ele tende a Travar, fechar, etc Então assim Tem problemas para corrigir Mas está sendo feito A muito passo largo O negócio está muito rápido Então em breve A gente vai ter Uma versão Totalmente funcional Que talvez Você faça a baixa E dê uma leve configurada E pum Você joga do início ao fim Igual é De Bom Souza Igual são outros simuladores Porque a tendência é essa Não só o Bloodborne Como a gente tem outros jogos Que já estão começando a funcionar Acho que o Red Dead Redemption Já está funcionando a 25 FPS Mas enfim E aí O jogo também tem algumas configurações Que a gente pode fazer No meu PC não rodou bem Eu já tentei rodar ele a 2K Travou infinitamente Eu tenho uma 3060 Mas ali colocando 720 60 FPS O jogo está funcionando muito bem 1080 já fica mais lagado Para mim também Então são coisas Que vão melhorando Com o tempo Claro conforme você tem Uma máquina mais parruda Ele não necessita necessariamente Uma máquina muito forte Para funcionar Se você fizer configurações Para rodar mais no básico Eu vi que até uma 1060 1070 já está funcionando ele Mas pode ser que tenha Mais problemas aí E agora Em questão de futuro do jogo Porque o que está acontecendo Qual que está sendo o movimento Em relação a isso Porque não está sendo Só um movimento de emulação Está sendo um movimento Muito interessante Em relação a isso Por que? Eu acompanhei Mais ou menos A época toda Quando o Demon Souls Começou a rodar Via emulação E foi ali A galera foi configurando Foi funcionando Aos poucos o jogo Foi saindo Foi pegando No início era mais bugado Mais lento Travava e tal E ele pegou E beleza O Demon Souls saiu Ninguém liga Ninguém liga O pessoal já pode jogar Você vai e joga Beleza Só que o Bloodborne Eu estou vendo um movimento Muito grande Em relação a modificação nele E se você for entrar No Nexus Mods Você vai ver que já existem Páginas Ali Dedicadas A melhorias Não só melhorias Para corrigir alguns problemas Da emulação Como por exemplo Se você rodar em 720p Você tem que instalar um mod Senão você fica com uma tela verde Mas melhorias gráficas mesmo Tá? Coisas que estão melhorando Iluminação Melhorando sombras Adicionando features Adicionando coisinhas Para o jogo Para deixar ele mais bonito Claro que Tá problemático Então isso vai pesar Mais ainda Mas a gente já tem Uma comunidade Se movendo Para modificar O Bloodborne Então a tendência Para o futuro É que a gente não tenha Só Bloodborne A 60 FPS no PC A gente tenha Bloodborne Com packs de textura Eu sei que tem isso Para vários jogos Mas estou falando Que é um movimento Que eu estou vendo Maior em relação Ao Demon's Souls Então a pack de textura Modificações Modificações de armas Talvez itens Coisas novas Porque a comunidade Está muito intrigada Em mexer com Bloodborne É quase que Uma espécie de afronta Porque tipo assim Já que até hoje Você não ligou Para esse jogo A gente vai deixar ele O melhor possível Que a Sony não fez Então isso ao mesmo tempo Funciona como um impulsionamento Para os cara Tentar ir contra o negócio Para tentar deixar o jogo O melhor possível Então outro ponto Do futuro da emulação De Bloodborne É essa cara Eu acho que ela não vai ser Só uma emulação Acho que ela vai ser Uma emulação Que vai trazer muitas coisas De remaster Sabe aqueles remaster Resident Evil Que a gente tem lá No Play 1 Que pô Muda todo o jogo Os caras Dá um upscan Textura Muda tudo Eu vejo algo Nesse tipo Em questão de Bloodborne Reshades Iluminação Sombras Texturas Tudo futuramente Vai ficar superior E aí Isso cria uma questão Até para a própria Sony Porque A gente já tem um ponto A Sony Trazendo uma versão Vamos supor De Bloodborne Updated De 60 FPS Para o Playstation 5 A galera do PC Já vai estar um pouco Mais tranquila Porque vai estar Possivelmente Já rodando E talvez Até melhor Do que um patch De 60 FPS Que a Sony vai lançar Que talvez Ela lançaria Só um update De geração Seria o que? Um upscaling Algumas coisinhas Um patch Onde a gente tem Mods Competindo Trazendo uma melhoria Muito superior Então a galera do PC Já vai estar Mais tranquila Se a Sony Decidir Lançar um port De Bloodborne Para PC Da versão De uma versão De Play 5 Por exemplo Ela já vai estar Atrasada de novo Porque dependendo Claro que ela vai fazer Esse ano Por exemplo Então até 2025 Como será que vai estar Estado isso aqui? Isso aqui vai estar Rodando muito melhor Muito bem Se possivelmente Eu acho que vai estar Rodando 100% já Então a Sony Já vai estar Atrasada de novo Porque além disso A gente vai ter Outras coisas Para dar um up No jogo Claro que eu acho Que ela ainda venderia Óbvio né Mas seria muito melhor Se ela tivesse lançado Isso de uma forma Pioneira Sem a necessidade Disso aqui Porque mano Era muito melhor Para ela né Agora Só acho que poderia mudar Se ela lançar Um remake Igual ela fez Com o Demon's Souls Lá no PS6 Que é o que eu já acho Que vai acontecer Ela vai esquipar Uma geração Igual aconteceu com o Demon's Souls Vai lançar lá no PS6 E aí É torcer para vir para o PC Talvez nunca venha Igual o Demon's Souls né Então É isso daí O futuro da emulação A Sony só vai ficando Para trás Podendo fazer um negócio A ganhar um baita De um dinheiro A gente consegue ver Como a comunidade Está Intrigada Engajada Em simplesmente Trazer o Bloodborne Para o PC O melhor possível E isso é incrível E eu estou muito feliz De estar conseguindo jogar ele Eu ainda não vou zerar ele Eu estou jogando de brincar Porque ainda tem muito problema Para tentar arrumar Mexer Então eu não estou empolgado De avançar Eu estou meio que No negócio experimental Mas quando tiver 100% É óbvio que eu vou rejogar Isso aqui nessa versão maravilhosa 1080p 4k 2k Se eu conseguir Melhor possível Mas é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo meu povo Até a próxima Tchau tchau